Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a estratégia do gás da maneira certa pra dominar o Free Fire nessa nova temporada 41 da ranqueada que tá vindo por aí. Então se você quer as melhores dicas com a melhor estratégia do gás, esse vídeo é pra você mesmo. Aqui quem tá falando da Call of Duty Gamer, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Mas tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira o Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeiro, não pode faltar, temporada 41 chegando e você ainda não usa o mapa do tesouro. Tu tá de sacanagem, rapaz. Tem que começar usando esse mapinha aqui, porque esse é o melhor item que você pode botar antes da partida começar, que vai te ajudar, beleza? Então antes da partida começar, você vai lá, seleciona, seleciona o mapa do tesouro. E cara, não entre na partida sem ele, beleza? Rapaz, oxente, tá tendo umas ligadas. Mas depois de você pegar seu primeiro mapa, você vai se distanciar o máximo possível. Dá, Rota? Calma, você tá achando muito rapidade? Calma aí, rapaz. Por que que o negócio é assim? É assim mesmo. Sabe por que que você pegou o mapa? Vou explicar um pouquinho pra você entender aqui qual a finalidade. Se você cair, imagina você caindo aí direto, por exemplo, na Tirolesa. Não é só aqui, tá ligado? Mas qualquer lugar que você for cair, você do nada caiu aí, sei lá, no meio do aberto. Passa aí correndo, pra ir pro lugar mais longe. E aí, imagine você estando sem arma. Qualquer um que pega alguma arma pode acabar te ferrando, caras, e achar você, né? Mas imagine que você, antes de ir pra longe, caiu no seu mapa, né? Caiu no seu mapa do tesouro, já se armou, e aí sim você tá indo. Claro que você vai ficar muito mais seguro. Por quê? Obviamente, né? A galera, ela não tá esperando você ter uma arma nesse começo. Beleza? Então, quem tem arma nesse começo, já vai sair na frente. Tá ligado? Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo. Eu sei que você é inteligente. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Pois é. Então, é dessa maneira. Aqui, ó. Vou pegar aqui o meu, né? O meu, minha caixinha. Também não deixa passar, não deixa fazer caixinha. Beleza, cara. Então, eu cheguei aqui em Sentosa. Calma, por que que eu tenho que ir pra longe? Beleza? Pra longe do meio do mapa. Por que que eu tenho que me isolar lá no canto do mapa? Ah, por quê? Pra você entrar no gás, você tem que ir pro canto, né, meu parceiro? Então, calma, que você tá aí com, né? Os personagens de habilidade do gás. Então, você tem que entrar no gás. Obviamente, pra gente começar a fazer a estratégia da maneira correta. Beleza? Ó, e já se inscreva no canal, ativa o seu das notificações aí pra receber todos os novos vídeos com as novas dicas da nova temporada 41. É que é só pra quem quer dominar a nova temporada 41, viu? Se você não quiser dominar, nem se inscreva aí. Tranquilo? Olha, é o seguinte. Já tamo aqui com o loot... O loot suave. O loot até que top. Beleza? O que não tá top é o ping, infelizmente. Mas o loot tá top. Então, cara, é o seguinte. Aqui a gente vai... Entrar pro gás. Obviamente. E... Ficar de olho nos personagens. Quais são os personagens que você botou aí, cara? Quais são os personagens que você botou pra ficar no gás? Quer dizer, esses personagens aqui, eles são, na minha opinião, os melhores pra fazer a habilidade do gás. Os melhores. Sem enrolação aqui, já vou falar. É o Kami. Kami. Doutora. Aí também tem, com certeza, o Ford. Que tá muito bom. Foi o Pardo. E também a Misha. Beleza? Esses personagens são os melhores. Se você tá pensando que eu não tô vendo que tá lagando. Tá lagando demais. Eu tô vendo isso, beleza? Mas não liga não. O que importa é o que eu tô falando. São as dicas aqui, beleza? Daqui a pouco eu vou ficar de boa. E aí o ping do nada é 17. Tranquilo. Beleza? Pega um carrinho. Pega um carrinho. Você tem que pegar um carro pra ativar a notora. Sem carro ou moto. A notora e nem a Misha vão ser ativadas. Então pra você realmente ativar mais da sua habilidade. Você tem que pegar um carro. Você tem que pegar um veículo. Tranquilo? É beleza. Aí você vai pegando o veículo. Aqui ó. Como é que você vai fazer? Você vai pegando o veículo. E vai lutando com ele. Vai deixando ele pertinho, beleza? Vai deixando ele pertinho de você. Não fica muito longe não. Depois vai ser difícil pra você chegar nele. Porque aqui no gás o tempo corre rápido. Daqui a pouco ele vai tá começando a dar dano de verdade. Beleza? Porque esse dano que tá dando aqui dá nada. Não dando de criança. É esse aí, rapaz. Beleza? Então tá nem entendendo aqui como é que tá as coisas. Beleza. Olha, eu vou pegando aqui um bagulho. Kit e tudo mais. E já era. Pegou o carro de volta. Vai pra outro lugar. Tranquilo? Sempre fica nessa. Pega o carro aqui e vai pra ali. Lute ali. Pega o carro e vai pra outro. E assim você vai pegando o seu loot. Pegando muito kit. Agora. Chegou a hora da gente sair do gás. Mas calma. Mas já? Calma que a gente vai sair, mas vai voltar. Por que que você vai fazer isso? Calma. Deixa eu te contar aí. Imagina que você tá aí no gás. Você acabou de retirar no gás. Você tá um minuto no gás. O gás tá de boa. Mas depois quando você tá cinco minutos direto no gás. Você já percebeu uma coisa? Você já percebeu que quanto mais tempo você tá no gás. Mais dano ele começa a atirar. E também. Mais menos vida. Na verdade menos. Que na hora de mais. Menos vida o seu kit cura. Pois é dessa maneira que acontece. É dessa maneira que já tá acontecendo. O gás do Free Fire. Cara. Eu vou fazer alguma coisa pra melhorar a internet. Porque o bagulho tá feio. Pois é. O gás do Free Fire. Ele agora é dessa maneira. Quanto mais tempo você ficar sem sair. Mais você se ferra. Pra isso você tem que sair até sumir aquele bagulho oito ali. Aquele oito. Tá vendo ali que tá oito? O oito é o máximo. O oito quer dizer o que? Que o gás ele tá muito forte. Você tá sentindo o gás muito forte. Beleza? E depois. Quando você sai. Você sai do gás. E depois volta. Aí aquele oito vai sumir. E depois você voltar. Tá dentro do gás. Ele vai começar a reaparecer de novo. Beleza? Ele começa a reaparecer de novo. Olha lá. O gás. Beleza. Sumiu. O oito. E ele vai começar a reaparecer depois que eu voltar. Mas enquanto ele tá baixo. Tá um. Dois. Tá muito de boa. Você pode ficar tranquilo no gás aí. Beleza? Pode ficar tranquilo no gás. Tá de boa. Que ele não vai. Olha. Presta atenção agora. O dano que tá tirando. Agora só o caminho. No modo EP. Tá dando conta. Beleza? Tá dando conta. É cara. Olha o seguinte. Bora limpar aquele mapa do tesouro. Tentar não perder o carro. Caraca. Cara. Isso aí foi uma nova insana hein. Pra não. Pro carro não cair. GG. Pegar o mapa. Porque ó. Sempre vem um quitão. Você tá vendo ali. Você tá vendo o poder do dedo mapa cara. Eu tenho dois quitão. Foi dos dois mapas que eu peguei. Quitão tá muito difícil de achar. Opa. E o outro tá bem aqui perto. Que beleza. Ah. O jogo tá conspirando aqui perto de ganhar essa hein. Não tem jeito não. O carro vai atolar. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Agora eu tenho pelo menos chupetinha pra vazar daqui. Beleza? Calma. Que o mapa ele te salva num nível insano. Porque você vai ter. Além de quitão. Além de colete capacete. Você vai ter uma chupetinha. Pra cada mapa do tesouro que você pega a cara. Beleza? Então se eu não achar o carro aqui ao redor. Eu já vou lá pra PEC. Porque pra PEC é que é fácil ter um carro lá né. Eu não conheço nenhum spawn de carro aqui. Ali naquele redor. E só lá em. Também embaixo lá em Catulixo. Costuma ter. Mas cara. Eu tô achando que a gente vai ter que usar as três mesmo hein. Mas não não. Calma. Tem que economizar. Porque essa chupetinha são importante. Você tá vendo que ó. Quando o gás começa a apertar. Você muda o Kami pro modo HP. Tá vendo ali ó. Ali do lado. Então. Tá no modo HP. O Kami. E o modo HP. É o modo que ele cura 5 de vida por segundo. Beleza? E cara. Um detalhe. Que é muito importante. Eu esqueci de falar pra você. É pra você botar a Lontreta. A Lontreta. Ela é a melhor amiga do Kami. Cara. Quando você reluquite. Você tá vendo que o meu EP. A parte amarela. Tá subindo também. Você tá vendo que tá subindo. Olha que eu reluquite. Pois é. Isso aí é por causa da Lontreta. Cara. A Lontreta é maravilhosa. Você imagina. O Kami. Que gasta muito EP. Beleza? O EP. Ele já. Já tá lá em 250. E imagina ser reluquite toda hora. É Kami. Infinito. Porque vai ser EP infinito. Já ficamos no gás. Até os 9 vivos. E cara. Aí já tá bom demais. Aí você pode ir procurar as suas kills. Se você quiser ficar mais. Fica mais também. Essa combinação deixa você ficar. Até top. Irmão. Até top. Top 10. Top 10 é o mínimo. Até top 5. Você consegue ficar no gás. Tranquilo. Tempada 41. Ainda mais. Tempada 41. Você tem que usar esse estratégia. Porque. Eu tô. Eu tô prestando atenção. Que a temporada tá ficando mais competitiva. Um pouquinho. Viu cara. A temporada tá ficando um pouquinho mais competitiva. Se você quiser pegar desafiante. Ainda mais. Olha. Fica de olho nessa estratégia do gás. Beleza. Porque essa estratégia. É. Vai ser a sensação. Como sempre. Né. Vai ser. Vai continuar. Muito boa. Nessa nova temporada. Por certeza. Ela vai continuar muito boa. Beleza. Olha. É o seguinte. Cadê a galera. Daqui. Ó. Tem uma chupetinha ali. Eu quero achar uma galera. Mas eu acho muito difícil. Eu fazer alguma kill. Com essa. Com esse ping. Desse jeito. Né. Com o ping. Desse jeito. Celular. Cinco por cento. Tá escuro até. É escuro. Eu acho difícil eu fazer uma kill. Mas. Se o ping der uma melhorada. Da da gente fazer alguma coisa. Com certeza. Olha. Cara tá ali né. Beleza. Eu acho que eu vou ruxar nesse cara. Porque. Meu irmão. Minha melhor jogada é essa doze. Que eu tenho aqui. Beleza. Meu melhor jogo é essa doze. Já botei uma chupetinha ali. Ficar de olho no redor aqui. É né meu patrão. Eu vou pra você meu patrão. Eu passei foi longe doido. Fui lá pra longe. Lá pra baixo de Bimazaki. Não tranquilo. Aqui tá safe né. No cantinho. Que cantinho tá safe. Tá safe. Aqui é um ponto do rato legal hein. Aqui vai ficar safe. Mas sabe aquelas safe que é por um trisque. Nas suas costas. Que rapaz. Lança granada. A Karina diminuiu. Lança é o gato. Calma calma. Tá doido é meu irmão. Tu tá doido. O cara tá igual um homem bomba me seguindo aqui ó. O maluco ainda vai tacar mais aqui ó. Tô falando doidinha. Ele tomando nas costas. E atirando. Já deixa o likezão aí beleza. Pro YouTube saber que você tá gostando do vídeo. E também pra eu saber que você tá gostando. Cara eu pensei que ele tinha ido pro vácuo. Eu pensei que. Nossa miserável. Clica nesse vídeo tá na sua tela. Que lá também. Não tem uma dica insana pra você. Mas usa essa estratégia aqui. Do gás. Nova temporada 41. Tá insana. Clica aí. Fui.